Olá, sejam bem-vindos ao canal Irmãs Madame. Fala pra mim aqui nos comentários se você gosta de dica de saúde. O que você mais gosta aqui do nosso canal? Dica de saúde, dica de limpeza ou culinária? Eu vou ler tudo, gente. Essa informação é importante. Hoje a gente vai falar de saúde, né? Vamos falar aqui, gente, dos benefícios do chá da folha de louro pro seu corpo. Você quer ver o que acontece se você toma o chá da folha de louro pelo menos uma vez por dia? Vou te contar o que acontece. Começa a controlar diabetes do tipo 2. As folhas do louro, ela melhora a função da insulina, que é o hormônio responsável por fazer com que a glicose entre nas células do corpo para fornecer energia, regulando o açúcar no sangue e sendo importante na prevenção e no controle da diabetes. Ou seja, se você não tem diabetes, tomando esse chá, aí é que você não vai ter mesmo. E se você conhece alguém que tem, compartilha com ela essa dica, gente. Isso aqui é muito importante. Pode também regular os níveis do colesterol aí no seu corpo. Como tá o seu colesterol? Fala pra mim. Tá alterado? Tá normal? Me conta tudo. Pois o extrato aí dessas folhas podem ajudar a diminuir o colesterol ruim, a diminuir o triglicerídeos e ainda aumenta aquele bom colesterol que é o que a gente realmente precisa pra estar saudável. Outra coisa bem curiosa é que pode aliviar problemas gastrointestinais. As folhas de louro, aí devido às suas propriedades antioxidantes e antiinflamatórias, também podem tratar diversos transtornos digestivos, como úlcera, por exemplo. Além também de promover alívio das cólicas gástricas intestinais. Além disso, a folha de louro contém taninos, que possui aí uma forte ação adstringente, sendo muito útil no caso de diarreia. Além disso, ainda pode ajudar você que sofre aí com muita azia. Tem muita azia? Então, toma esse chá. Também tem a capacidade de aliviar dor na forma geral, independente da dor. Tudo isso, gente, porque ela tem propriedades antiinflamatórias que ajudam a aliviar principalmente dor reumática e inflamação aí nas articulações, artrite, artoses, contusões e outra coisa, gente. Fica alerta. Previne também tumores, alivia problemas respiratórios, ajuda a resolver aquele problema de excesso de gases. Você solta muitos gases podres, você vai ver que vai melhorar essa situação, hein? Se conhece alguém que está soltando muitos gases podres, compartilha com ela essa dica. Até porque para fazer o chá é bem simples. Numa panela, você vai colocar 200 ml de água, 250 ml, coloca de 3 a 4 folhinhas do louro, dependendo do tamanho dela. E aí você vai, quando ferver, desligar o fogo e deixar em fusão por 15 minutos. Dessa forma, é só beber. O melhor horário, gente, é pela manhã. Não deixa de fazer. Faz esse teste uma vez por dia, tomando esse chá pela manhã e depois volta para me contar. Vou ficando por aqui. Compartilha. Saúde, gente! Se conhece alguém que você precisa que esteja saudável do teu lado, porque tu ama, compartilha com ela esse vídeo.